Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aulinha hoje cantando uma música, tá? Me ajudem, combinado? Vamos cantar juntos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde Hoje eu estou tão feliz Boa tarde, boa tarde, boa tarde O coração é quem diz, é quem diz Boa tarde, boa tarde, boa tarde No sorrir e cantar A natureza é tão bela Que nos ensina a amar A natureza é tão bela Que nos ensina a amar Então, crianças A letra C Então, nós temos o calendário do mês de fevereiro Vamos ver que dia da semana é hoje? Hoje é quinta-feira Aqui nós temos os dias da semana Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado E hoje é quinta-feira, dia 18 de fevereiro Então, aqui nós temos o nosso calendário desse mês Hoje nós vamos ver Hoje nós vamos ver muitas coisas legais Inclusive, nós vamos revisar os nomes Lembra que nós começamos a aprender E saber que cada objeto, cada pessoa tem nome E o nome das pessoas é chamado de nome próprio Vamos ver? Olha só o nome da tia aqui Da professora Meirivan O meu nome começa com a letra M Meirivan Olha quantas letras tem o meu nome Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras Meirivan Agora nós vamos ver os nominhos de vocês A tia fez um crachazinho com o nominho de vocês Olha quantos nomes nós temos aqui Nós temos o nome do Arthur Alves Arthur começa com a letra A Nós temos o nominho do Arthur Manuel Que começa também com a letra A Nós temos o nome da Damaris Damaris começa com a letra D Nós temos o nominho do Enzo Que começa com a letra E Nós temos o nome do Isaac Isaac Com que letra começa? I, muito bem José José começa com a letra J Aqui nós temos o nome da Mariana Mariana começa com a mesma letra do nome da tia Do nome da professora Letra M Aqui nós temos o nominho do Ian Começa com a letra Y Enzo começa com a letra E E Letícia começa com a letra L Mariele começa com a letra M Com o nome da tia Com a letra do nome da tia Lorenzo com a letra L I, Yasmin com a letra Y Isis Gabriele começa com a letra I José Miguel começa com a letra J Pedro Henrique começa com a letra P Então crianças Aqui estão os nominhos dos coleguinhas De cada coleguinha Ó, então nós temos nomes com letra M Com a letra A Com a letra M novamente Com a letra D E, I, J Com a letra M Y, E, L M, L Y, I, J E, P Agora, crianças Nós vamos ver a nossa tarefinha de hoje Quem tá animada a fazer a tarefa? Levanta a mão Isso, muito bem Eu espero que todos tenham levantado a mão, hein Vamos fazer a tarefinha com muito capricho E colorir, tá? Vamos lá, então Então, atividade do dia 18 de fevereiro, né Quinta-feira Ó o dia da semana aqui, ó Quinta-feira Observe o seu crachá Né, que você tem o cracházinho logo acima E pinte somente as maçãs que contém todas as letras do seu nome E capriche Combinado? Então você vai pintar só as maçãzinhas que tem as letrinhas do seu nome Por exemplo, eu volto lá no meu nome E vou olhar as letras que tem no meu nome Tem a letra M Tem a letra E Tem a letra I Tem a letra R Tem a letra I novamente Tem a letra V Tem a letra A E a letra N Então eu vou pintar somente essas letras que tem no meu nome E o meu nome tem oito letrinhas que nós contamos, né Então eu vou lá na tarefinha e vou pintar só as letrinhas que tem no meu nome Ou seja, vocês vão pintar as letrinhas que tem no nome de cada um de vocês Combinado? Aqui nós vamos responder com atenção Tá escrito aqui, ó Responda com atenção Número 1 Qual é o seu nome? Escreva usando o crachá Então você vai olhar seu nominho A tia inclusive deixou os crachá lá na escola junto com as atividades Quem pega as atividades pode pegar as atividades lá Pegar o crachá junto com as atividades Agora, quem quiser imprimir esse crachazinho aí que a tia enviou Né, na tarefinha Pode imprimir Ou então usar no celular mesmo Olhando o nominho no celular Combinado? Ou imprimir ou pegar lá na escola Os crachás estão lá Esses crachazinhos que a tia fez pra vocês Então vocês vão escrever o nominho de vocês aqui dentro Utilizando esse crachá Vai ver as letrinhas e traçá-las aqui Quantas letras tem o seu nome? O nome da tia tem oito letras Nós contamos, não é mesmo? Então você vai contar quantas letras tem o seu nominho E vai escrever aqui dentro desse quadradinho o número de letras Combinado? Então tá Você é um amor, tá bom? Então um beijão pra você E até a próxima aula Tchau!